Funcionários e familiares colocaram as fantasias e foram pra Avenida dos Migrantes desfilar pela escola de samba Mocidade Independente no carnaval deste ano. Na passarela, muita alegria e entusiasmo em representar a história da rede que foi fundada na cidade. Tudo começou em 1952. 70 anos depois, a rede se tornou uma das maiores revendedoras de imóveis e eletrodomésticos do Brasil. Até quem não desfilou demonstrou a satisfação por fazer parte desta história. A minha família começou na empresa, tinha quatro lojas só. Hoje ela está com 300 e poucas lojas e a gente está nela ainda. Vem do meu pai e agora eu estou continuando. O samba enredo foi composto pelo presidente da escola, que levou pra Avenida toda a trajetória vitoriosa da empresa, que conta com 303 lojas e 11 mil funcionários. Essa referência nacional, essa grande potência, essa visão de futuro que não para de crescer. E eu tinha que ser preciso nesse sentido. Então, acho que a gente realmente fechou com chave de ouro o samba. Eu acho que é isso. É nessa que eu vou festejar, vem comigo brindar, celebrar a vida. A minha vez e nós hoje é só mensagem, vem ser feliz com a mocidade. É nessa que eu vou festejar, vem comigo brindar, celebrar a vida. A minha vez e nós hoje é só mensagem, vem ser feliz com a mocidade. Vem ser feliz com a mocidade. Vem ser feliz com a mocidade.